Hoje é o dia de São Valentim e o Bob está muito contente porque ele vai dar um belo cartão que fez para uma pessoa muito especial. Mas sem querer, o Arfe enviou o cartão para Veneza. Oh não! Conseguirão os cachorrinhos recuperá-lo a tempo? Um São Valentim é um dia feliz, é tão feliz, é tão feliz. Eu mal posso esperar para ir ao baile do dia de São Valentim com a Ana esta noite. Eu vou dar-lhe este cartão que fiz especialmente para ela. Mas primeiro tenho de ir trabalhar. Agora, onde é que está o envelope vermelho? Ah, vou deixá-lo aqui para poder dar à Ana antes do baile desta noite. O dia de São Valentim é também o aniversário da minha irmã. Ela está muito longe, em Veneza, Itália. E eu tenho de lhe enviar um postal. Arfe, podes imprimir uma etiqueta de correio com a morada onde ela está? Oh, eu deixei o postal da Bonnie no outro quarto. Arfe, podes pô-lo no correio? Estou com muita pressa. O Arfe passou o dia a trabalhar. Vamos ajudá-lo? Seria um cachorro prazer para o Rolly. Arfe, nós estamos aqui para dar uma pata. O Arfe já levou o cartão de aniversário ao correio. Ups, é o cartão de São Valentim da Ana. Vou pô-lo na secretária do BOP. Não é o cartão de São Valentim da Ana. Este estava num envelope vermelho e este é verde. Eu não estou a ver envelopes vermelhos, Bingo. Oh, não. Este deve ser o postal de aniversário da Bonnie. O Arfe levou o postal de São Valentim da Ana por engano e sem querer enviou-o para a Veneza, Itália. O Bob trabalhou tanto naquele cartão de São Valentim. E até à noite não tem tempo para fazer outro. A nossa missão é simples. Recuperar o cartão de São Valentim antes que o baile comece. E certificar-nos de que o cartão de aniversário da Bonnie é entregue. É, não há tantas cartas. E uma destas cartas deve ser o cartão da Ana. Então vamos entrar naquele monte. Em primeira classe. O caio aéreo! Consegues ver o cartão vermelho da Ana? Encontrei um azul, um amarelo. Mano, que nome está esta cor? Alabastro? Mas não é vermelho. Atira, oh Rolly. A última remessa de correspondência para a Veneza acabou de partir num avião. Ei, o cartão de aniversário da Bonnie é para lá. Parece que também vamos para lá, mano. O cartão de aniversário da Ana pode estar naquele saco. Vês o cartão da Ana aí dentro? Não. Vou avançar um pouco mais para me certificar. Encontrei-o! Agora vamos pegar nesta etiqueta e pula aqui e a senhora carteira vai levá-lo à Bonnie. Atento o aniversário dela. O cartão da Ana, apanham! Do outro lado, do outro lado! Apanhei-o! Eu tenho aqui um cartão para a Bonnie. Sou eu. Oh, o Bonnie lembrou-se dos meus anos. Obrigado por guardar-se o cartão da Ana para mim, Rolly. Uau! Este baile do dia de São Valentim está ao máximo! Oh, sem dúvida! Oh, quase me esquecia. Fiz um cartão de São Valentim especialmente para ti. Oh, obrigada. Bingo, conseguimos! É verdade. Bate aqui pela missão cumprida do dia de São Valentim. É tão fácil cometer erros quando estás apressado. Mas, por sorte, podes sempre contar com os teus melhores amigos para ajudar a salvar o dia. Subscreve-te para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas. Bingo e Rolly, no Disney Junior.